Um abraço ao Silvio Matos aqui visitando a nossa cidade, estive aqui com ele agora. Grande abraço Silvio Matos. Valeu Danuzio. Fazendo um vídeo aqui com você. Muito bacana aí o seu trabalho e a gente mesmo em São Paulo a gente está aí acompanhando, tá? Dando força aí porque com certeza o caminho é isso, tá? Está no caminho certo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado Silvio Matos visitando a família e estive aqui também conversando com ele. Vai para o canal, na verdade eu ia bater uma foto aqui, mas um abraço também, foto, vídeo ao nosso canal mais Pentecoste, tá bom? Para o YouTube, compartilhe e faça um joinha aí. Valeu, valeu. Silvio Matos, Pentecoste, Ceará, São Paulo, né? É isso aí Danuzio.